Com vocês! No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vamos preparar um almoço. Gente, vai ser aquele almoço tradicional. Hoje, gente, eu vou fazer arroz, feijão, estrogonofe e batatinha frita, gente. Vai ser bem simplesinho o almoço e vai ser isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo, então já deixa aquele like bem caprichado, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação. E sem muito mais delonga, vamos pro vídeo. Solta a vinheta! Vamos lá, gente. Eu vou começar pelo arroz. Peguei uma panelinha aí, liguei o fogo e vou acrescentar óleo, alho, sal a gosto, tá, gente? E aí, gente, eu vou tacar o arroz, misturar, 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 misturar. E aí, gente, logo em seguida, depois que você misturar, tiver dissolvido bem o alho com o arroz, vou tacar água. O arroz é bem simples, eu acho que todo mundo sabe fazer, vou deixar aí cozinhando. E, gente, o arroz tá pronto e fica assim, ó, uma delicinha e mega gostoso. Agora eu vou preparar o nosso estrogonofe. Então eu comecei a tirar na pele, do peito, porque eu não gosto, mas se você gostar, pode colocar também. E aí, gente, eu começo a picar em pedaços grandes, assim. E aí eu vou picando tudo em cubinho o nosso peitinho de frango. Agora, pra temperar, eu acrescento um limão inteiro e também aplico um tazon no intestino e um pouquinho de sal a gosto. Mexo, mexo, mexo. Aproveitei também, já aproveitei porque tem uma cebola de cabeça. Agora eu vou começar o preparo, que eu tenho com óleo, alho e cebola. E aí eu vou tacar o nosso peito de frango, que a gente ficou em cubos. E vou deixar aí fritando. Depois que fritar, eu acrescentei uma lata de milho. É opcional, vai do gosto da pessoa. E também acrescentei ketchup um pouquinho e um creme de leite. Gente, o sabor fica incrível mesmo. E aí é só você misturar tudinho e deixar ferver. Enquanto vai fervendo, gente, eu fui pegar minha cenoura, tá? E fui descascando ela e fui ralando também. E aí depois, gente, eu acrescentei no meu estogonoff. E aí também acrescentei uns pedaços de queijo, gente, que eu adoro e fica uma delícia. E aí, gente, é só misturar e tá pronto o seu estogonoff. Fica assim uma delícia, gente. Agora, coloquei numa frigideira o óleo pra esquentar. E aí, depois que esquentada, acrescentei minha batata frita, gente. Começou a fritar. E aí nossa batata, gente, depois de fritinhas, né? E tirando o excesso do óleo, colocando na vasilha. E fica assim prontinha, gente. Uma delícia. E agora vamos separar o feijão. Coloquei óleo, alho e deixei dourar. E acrescentei o feijão. Meu pai colocou aí beterraba, gente, mas eu não gosto. Tá pronto, gente. É só desligar. E agora, gente, uma outra vasilhinha. Eu coloquei batata palha, que é uma combinação perfeita pro nosso estogonoff, né? Eu praticamente amo. E aí, gente, é isso. E por último, eu resolvi preparar um suco. Coloquei água. Aquele suquinho pronto mesmo, gente. E acrescentando o gelo. E coloquei tudo pra bater, gente. E é isso, né, gente. Tá pronto o nosso suco de maracujá. E fica assim delicioso, gente. Eu adoro. E o nosso almoço, gente, tá pronto. O nosso estogonoff, o nosso arrozinho, gente. E o feijãozinho. E a batatinha. E a batata palha, gente. E ficou assim, super simples o nosso almoço de hoje. Mas ficou uma delícia, gente. Sério, fica muito bom mesmo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!